E o futebol imita vida? A gente já sabe, eu mesmo já repeti isso aqui milhões de vezes pra vocês, né? Rapaziada, futebol ele é só mais uma parte da vida, não são coisas diferentes, né? E no jogo de futebol e na vida, eu acho que a gente tem que sempre separar entre a razão e a emoção. Existem situações onde a emoção ela fala mais alto, existem situações onde a razão ela fala mais alto. A vida ela é feita desses sentimentos, né? No final das contas, a gente trabalha pra poder proporcionar bons sentimentos pra gente, pras pessoas que a gente ama, a gente, assim, luta pra ter essa recompensa. E eu acho que o futebol, ele tem o desafio de ser cada vez mais um esporte profissional, cada vez ser mais um esporte racional. E eu acho que o Atlético, ele é um clube que ele segue muito por esse caminho, e eu acho que o sucesso do Atlético, ele é explicado muito por esse caminho. Se tu para pra pensar, se o Petralha, ele fosse mais emocional, se ele fosse mais, é, um torcedor do que um empresário, talvez o Atlético, ele não tivesse chegado onde ele chegou. E o Atlético, ele chegou muito longe, graças a realmente essa visão mais, é, empresarial da coisa. E eu espero que a diretoria do clube continue tendo a razão como seu principal pilar. Porque, assim, o que eu jamais vi no futebol, vi milhares de vezes, foi um torcedor assumir presidência de um clube X, e esse clube X, ele passa a tomar decisões muito mais baseadas na vontade da torcida, na vontade desse torcedor que ocupa um cargo foda, do que realmente na razão, e esse clube acaba se fodendo. Então, assim, eu quero o melhor do Atlético. Eu quero que o Atlético, ele continue no caminho das vitórias, eu quero que o Atlético, ele continue no caminho do sucesso. E eu acho que, assim, tanto pro Atlético como pra qualquer clube de futebol, a razão, ela é mais importante que a emoção. Mas isso falando de quem ocupa as salas do CT do Caju, de quem organiza o clube. Eu quero que o Marçolara seja racional. Eu quero que o Volpato seja racional. Eu quero que o Rodrigo Gama lá seja racional. Eu quero que o, enfim, que todos esses diretores que hoje substituem o Petralho sejam racionais, como o Petralho foi. Mas eu não posso pedir isso da torcida do Atlético. Eu não posso pedir isso do cara que viaja o Brasil inteiro da Fanáticos pra acompanhar o clube. Ou o cara que tá desde 1980 acompanhando o Atlético em todas as situações possíveis e impossíveis. O futebol, ele tem essa diferença entre razão e emoção, não só dos momentos, mas das pessoas que sentem. O torcedor do Atlético, ele precisa ser emocionado. O torcedor do Atlético, ele precisa valorizar a emoção. Porque é através da emoção que ele se apaixonou pelo Atlético. A maioria dos torcedores, eles têm um sentimento genuíno pelo clube. Não tem como você botar a razão num lugar onde o sentimento é o mais puro possível. E dentro desse sentimento puro, é que eu passo a entender, por exemplo, o desejo do torcedor do Atlético em ter o Thiago Nunes de volta aqui. Inclusive, faz uma bela campanha pelo Esporte Cristal na Libertadores. O que é o Thiago Nunes? O Thiago Nunes é a vontade de viver a emoção que aquele torcedor, ele viveu em 18 e 19. Em 18 e 19, eu não sei se são os anos mais importantes da história do clube, mas acho que são os anos que o torcedor, ele se sentiu mais recompensado e com a autoestima mais alta. Porque assim, era um torcedor que não imaginava que o clube pudesse chegar onde chegou. Em 18 e 19, dá pra dizer que em muitos momentos foi um Atlético dominante. Então, o torcedor, ele sente muita saudade, não só da maneira de se jogar, mas dos sentimentos que aquele time gerido pelo Thiago Nunes, ele proporcionou ao torcedor do Atlético. Então, assim, se o clube não é mais o mesmo, se o clube não tem mais os mesmos profissionais, se o contexto é completamente diferente, se o Thiago Nunes não se provou fora do Atlético, O torcedor, ele tá cagando, cara. O torcedor, ele está cagando e andando. O torcedor, ele só quer ir pra Arena da Baixada e ver o cotonete, aquela cabeça branca ali no banco de reservas, e imaginar que o time, ele pode voltar a ter aquele nível de atuação e, naturalmente, brigar por títulos. Porque, assim, o Atlético, a gente tem que chegar num denominador comum. Ele é um clube que, ele basicamente, funciona sozinho. O que eu quero dizer com isso? Não é por causa do Thiago, não é por causa do Alberto, não é por causa do Filipão, não é por causa do Turro que o Atlético briga por títulos. É por causa de Mário Celso Petralha e a razão que o Atlético briga por títulos. Mas, pro torcedor, ele esquece isso. E, assim, repito, o torcedor tá no seu direito e esse sentimento do torcedor, ele tem que vir dessa maneira genuína mesmo. Sabe? Então, assim, em alguns momentos o futebol, ele vai te obrigar a ser mais passional, do que irracional. Mas as pessoas certas têm que trazer essa paixão na frente da razão. Porque, se tu pensar e começar a olhar com o olhar da diretoria, que é um olhar mais empresarial, que é o olhar do resultado, cara, o trabalho da comissão Filipão, Paulo Turra e tudo mais, é um trabalho foda. Tudo que a diretoria do Atlético, ela queria, era depois de um momento de crise, esse momento existiu ali com o Alberto, existiu com o Carilho, ela queria uma comissão que pudesse entregar pra ela o que qualquer diretoria busca, que são resultados. É a premiação por se classificar de fase na Copa do Brasil, é a premiação por se classificar de fase na Libertadores, é a certeza que você vai estar ali no final da temporada, pelo menos, brigando por um título. É a certeza que você vai ter um campeonato brasileiro seguro e você não vai precisar se preocupar. Porque, assim, o Atlético, ele é um clube de futebol. Tem muitos clubes aí no Brasil que se confundem, acham que é clube social, acham que é clube de esporte olímpico. O Atlético, ele é um clube de futebol. Ele precisa dar resultado no futebol. Sabe? Aí você, como torcedor, você vai questionar. Ah, mas será que jogando dessa maneira a gente vai dar resultado? Será que o Atlético optando pelo trabalho do Filipão e do Turra, será que ele vai conseguir dar resultado? E, cara, assim, eu acho que é um questionamento válido pela maneira que as partidas, elas têm proporcionado esses sentimentos ao Atlético. Mas eu acho que mais do que isso, e não que seja menos importante, mas mais do que isso, é o que vem sendo feito. E o que vem sendo feito mostra que os resultados, eles vêm chegando. Temporadas atrás de temporadas. Então, assim, na comissão técnica, na diretoria, você vai ter questionamentos. É natural. É natural. Mas, no final das contas, Turra e Filipão, eles entregam o que o clube precisa. Turra e Filipão entregam o que o Atlético precisa. Que, garantia, você nunca vai ter. Mas é uma probabilidade muito alta de você estar sempre brigando por títulos. É uma probabilidade muito alta de você estar sempre lutando, disputando, competindo. Isso tudo é o que o clube precisa. Ah, mas não é da maneira que a gente gostaria, não é do futebol que a gente gostaria. Cara, eu acho que no futebol brasileiro, dificilmente você tem o futebol que você gostaria. Então, é o futebol que é possível. O futebol brasileiro tem muitas dificuldades, é muito equilibrado. E o Atlético, ele funciona hoje da forma que é possível. E mesmo assim, os resultados vêm. Então, eu acho que a gente precisa saber reconhecer essa comissão técnica também, sabe? É muito legal essa dicotomia, esses dois caminhos, né? Entre razão e emoção. Simbolizado em personagens, simbolizado em áreas diferentes do clube. Torcida é o maior patrimônio do clube. Mas essa diretoria também tem uma relevância muito importante em tudo que o Atlético fez recentemente. No final das contas, a gente vai continuar contando com o Turra. No final das contas, a gente vai continuar tendo o Turra como uma peça importante do Atlético. O Filipão vai continuar tendo esse trabalho. O Thiago Nunes, pelo menos por agora, não vai voltar. Mas, no final das contas, o equilíbrio é importante, né? Eu acho que se o trabalho do Thiago Nunes tivesse a estabilidade do trabalho dessa comissão técnica nos outros clubes, o Thiago, ele estaria num momento muito melhor da carreira dele. E se o trabalho do Turra despertasse os sentimentos que o trabalho do Thiago Nunes despertou na torcida do Atlético, com certeza o Turra teria muito mais moral. Mas, não dá pra se ter tudo. É saber disputar também o que os personagens eles nos oferecem. Mas, óbvio, sempre cobrando, sempre buscando o melhor pro clube atlético paranaense, que é maior que qualquer pessoa. É o sentimento maior que a razão ou emoção. Tá ali o amor atlético. Isso a gente precisa deixar claro. E aí E aí